A gente vai começar uma nova carreira com o Manchester City e as regras desse vídeo são muito simples. Qualquer proposta de transferência que chegar por jogadores nossos, a gente tem que aceitar. Não importa o valor, pode ser um valor ridículo, a gente vai vender. Se um time fizer a proposta, a gente aceita, excluindo empréstimos. Os empréstimos a gente pode negar. A segunda regra é não podemos contratar ninguém na primeira janela de transferências da temporada. No início da temporada, apenas vender aí, aceitando as propostas que chegarem. O que nos leva a regra 3, que é o seguinte, a gente só pode contratar na janela de transferências de janeiro. E o objetivo é vencer a Premier League e a Champions League na segunda temporada. É claro que a gente vai simular tudo, não vamos controlar o time. Para ser mais rápido, senão isso aqui seriam 10, 20 vídeos ao invés de um. Mas a gente vai tentar vencer tudo com as contratações que a gente fizer. Então a gente está aqui no sítio, o elenco vocês conhecem, né? Agüero, Sané, Sterling, Gabriel, Jesus e outras tantas estrelas aí. E vamos começar a simular aqui para ver quais são as propostas que chegam por jogadores nossos. Antes da gente começar, galera, eu também queria deixar claro que essa ideia não é minha. É uma ideia maravilhosa, acho muito da hora essa ideia de vídeo. Porém, eu peguei de um canal chamado Gerard HD. Eu vou deixar o link dele agora no card que está aparecendo e também na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada. É um canal gringo aí, os vídeos dele são todos em inglês. Mal começamos, já chegou uma proposta do Atlético de Madrid pelo Fernandinho. 15 milhões só, mas a gente tem que aceitar, cara. Mais uma proposta agora do PSG pelo Company, 28 milhões. Está aí o Company vendido para o PSG e o Fernandinho vendido para o Atlético de Madrid. Proposta do Everton de 40 milhões pelo Otamendi. Começa a ficar complicado, porque se sai Otamendi e Company, a nossa zaga começa a ficar muito deficitária. E a gente não pode contratar nessa primeira janela, só no meio do ano e no meio da temporada. Então vamos aceitar aqui. Proposta do West Bromwich pelo Delphi, mas empréstimo a gente pode recusar. Aí que pega, cara. A proposta do Manchester United pelo Kevin De Bruyne, cara. 117 milhões. Infelizmente, a gente vai ter que vender o Kevin De Bruyne, nosso melhor jogador, para o maior rival. Isso mesmo, aceitar oferta. Tá aí, Kevin De Bruyne, nossa, com a camisa do Manchester United, caraca. E o Everton também contratou o Otamendi. Proposta de empréstimo do Nottingham Forest pelo Foden, a gente vai recusar. Recusando mais um empréstimo aqui agora pelo John Stones. E agora oferta de transferência pelo Stones do Galatasaray, 24 milhões a aceitar. Tá aí, o Stones foi para o Galatasaray e agora a gente vendeu Stones, Otamendi e Company. Vamos ficar sem zagueiro, cara. Cara, as ofertas não param de chegar. Agora o Arsenal quer levar o Gundogan, 58 milhões. Meu Deus, não vai sobrar ninguém nesse time. Tá aí, Arsenal contrata o Gundogan, caraca. Ofertas de empréstimo pelo Dias e pelo Mangalá, vamos recusar as duas. Então tá aí, vai acabar a janela. Vamos dar uma olhada em todos os jogadores que saíram aí. Saiu muita gente. Tá aí, a transferência mais cara de toda a janela foi o Kevin De Bruyne para o Manchester United. E também a gente vendeu o Gundogan, Otamendi, Company, Stones, Fernandinho. Vamos ver como é que ficou o time. Então o time ficou assim. O principal problema aqui é na zaga, né? Os melhores zagueiros agora são o Mangalá e esse jovem Facey aqui. E do meio para frente até que tem bastante jogador bom que não saiu, né? O Silva, o outro Silva, o Bernardo e o Davi, né? Sterling, Agüero, Sané e o Gabriel Jesus no banco. Os outros jogadores no banco ficaram bem ruins aí, cara. Todos abaixo de 80. O Bravo é o melhor. Vários jovens. O time tá, tipo, praticamente sem elenco. Agora vamos dar aquela simulada até o dia 1º de janeiro quando abre a janela para a gente poder contratar jogadores. Então tá aí, estamos no dia 2 de janeiro e era de se esperar que o Manchester City não estaria muito bem na tabela. Estamos em sexto lugar aí. 15 pontos atrás do líder Tottenham. E agora chegou a hora de fazer contratações. Vamos ver quem é que a gente traz para reforçar o clube. Então a lateral esquerda tá muito defasada. A gente vai fechar aqui com o Alaba, totalmente irrealista a transferência. Ou não, né? Vai saber. E também com o Manolas para a zaga, que a nossa zaga tá triste, cara. Pra melhorar ainda mais a zaga, a gente vai fechar também com o Sérgio Ramos. Veja só, cara. E por que não? Vamos pegar o Dybala também lá da Juve. Se liga, esse time tá ficando monstro. Porque a gente conseguiu fazer muita grana com todos os jogadores que a gente vendeu na primeira janela aí. Então tá aí na mídia, Dybala, Sérgio Ramos, o Alaba e também chegou o Manolas para o time do Manchester City. Todos contratados com sucesso. Chegou uma oferta de transferência pelo Danilo. A gente pode recusar, só que se liga, que bad. O Chelsea quer comprar o Sané. Fizeram uma oferta aqui, 51 milhões. Temos que aceitar, não tem jeito. Pra reforçar o meio, vamos trazer o One Yama do Tottenham. E fechou o time assim. Tá aí, Sané vendido para o Chelsea. E, mano, a oferta é para transferência do Bravo. E a gente vai ficar sem goleiro de reserva, eu acho. E vamos aceitar aqui a oferta do Besiktas. Puts, Claudio Bravo vendido para o Besiktas. Agora a gente não tem goleiro de reserva. Ou deve ter só um jovem bem ruim. Se o Ederson machucar, já era. Depois do término da janela de transferências, o que eu tanto temi aconteceu. O Real Madrid fez uma oferta de 62 milhões pelo Gabriel Jesus. E fazer o que, né, cara? Tem que aceitar. Então, olha como é que ficou o elenco titular. O Ederson no gol, a Zaga, Ramos e Manolas ficou da hora. O Walker na direita e o Alaba na esquerda. Aqui, o Alaba, né? O One Yama como volante. De Balinha e Davi Silva. Gabriel Jesus na ponta. Agüero e Sterling. O time tá legal, mas o banco tá bem fraco. Vamos ver se até o final da temporada a gente consegue reverter os resultados e ir melhor na Premier League. Chegamos ao final da temporada em quinto lugar na Premier League. O Manchester United com o Kevin De Bruyne foi campeão aí, cara. E, nossa, mano, a nossa reputação com a diretoria tá muito triste. É capaz de a gente não conseguir terminar esse experimento de duas temporadas por ter sido mandado embora, velho. Vamos ver se a gente continua no clube. Na FA Cup a gente caiu antes das oitavas de final. Assim como na Copa da Liga também. Nossa, que desempenho vergonhoso. E na Champions League caímos nas oitavas para o Bayern. E a final foi Real Madrid 1, Tottenham 0. Cara, agora para a segunda temporada, vamos ver o que acontece, mas na teoria a gente tem um elenco melhorzinho se não saírem uma porrada de jogadores aí como saíram na primeira temporada. E a temporada nova já começou assim, cara. Gabriel Jesus vendido para o Real Madrid por 63 milhões. Mais duas propostas chegaram, cara. E a gente tem que aceitar tudo, não tem jeito, hein. Manu Garcia para o Leeds, vai. E Bernardo Silva para o Bayern de Munique por 81 milhões. Pelo menos entra uma grana boa, vai também. Oferta de transferência do Tottenham pelo Foden aqui, vamos aceitar. E o Ambrose recebeu uma oferta de empréstimo, a gente recusa. Então tá aí Manu Garcia vendido e Bernardo Silva vendido também. Oferta de empréstimo pelo Mendy, a gente recusa. E lembrando, galera, que nessa primeira janela de transferências da temporada a gente não pode contratar, hein. Só vender. Daí na janela de transferências de janeiro que a gente consegue dar uma melhorada no time. Agora chegou uma proposta para um dos nossos melhores jogadores. E bizarro, cara. Imagina se o Zenit faria uma proposta de 55 milhões pelo Davi Silva. Mas como sempre a gente aceita, o nosso capita vai deixar o clube. Olha aí, Davi Silva vendido para o Zenit. Caraca. E o Watford fez uma transferência agora no finalzinho da janela para levar o Joe Hart, nosso goleiro reserva. Então mais uma vez é capaz de a gente ficar sem goleiro reserva aí. Complicado, mano. Na real tem que torcer para esse tipo de transferência não ir para frente, tá ligado? Para eles não conseguirem negociar salários aí. Então nessa janela saíram bem menos jogadores que na primeira, né. E jogadores menos importantes também fora o Davi Silva. Que saiu o Bernardo Silva, o Davi Silva, o Manu Garcia e o Foden. Agora a gente vai simular a primeira parte da temporada para ver como que o time se comporta aí na Premier League. Mas eu acho que dessa vez o time está menos enfraquecido. A gente vai conseguir ficar lá nas cabeças. Vamos tentar. Meio de temporada, galera. Estamos em janeiro. E olha só, dessa vez a gente conseguiu fazer uma briga boa pelo título contra o Manchester United. Eles estão em primeiro ainda e a gente está em segundo só dois pontos atrás. Então, cara, agora a gente vai conseguir reforçar o time e de repente na segunda metade da temporada garantir esse título. A janela começou e a gente já perdeu um jogador. O Joe Hart, goleirão, aí saiu para o Watford. Olha que coisa surreal. O Sérgio Ramos chegou no clube faz seis meses. Agora faz um ano, né. E recebemos uma proposta do Leicester, cara. 41 milhões e a gente vai ter que aceitar. Que desgraça, mano. Pelo Sérgio Ramos, um dos melhores zagueiros do game. Então vai, né. A gente vai fechar com mais um reforço para a zaga, já antecipando que o Sérgio Ramos vai sair. E vamos trazer o zagueiro Bailey, Bailly, sei lá como é que se fala, do Manchester United, velho. Se a gente está brigando com eles pelo título, por que não enfraquecer os rivais, né. Então chega mais, Bailly. Chegou uma proposta do Besiktas aqui pelo esse mafeu. Vamos vender. E está aí nas notícias, Bailly acerta com o Manchester City. Que da hora. Vamos trazer também o Felipe Coutinho aí, galera, para o nosso time. Que coisa linda. Olha o Couto aí no uniforme do Manchester City. Está aí numa transferência para lá de bizarra. Sérgio Ramos fecha com o Leicester, cara. E aqui o Coutinho se junta ao Manchester City. E como a gente está sem goleiro reserva, vamos fechar aqui com o Kepa Arrizabalaga, cara. Para o nosso time também. A gente chegou a um acordo para tirar o Pogba do Manchester United para um salário astronômico. Uma transferência totalmente irrealista. Mas, velho, vai ser da hora. A gente vai enfraquecer. O nosso rival é na busca pelo título. Aceitar a oferta. Se liga aí no Pogba com a camisa do Manchester City. Da hora. E aquela primeira transferência do mafeu para o Besiktas falhou. Eles não conseguiram chegar a um acordo aí. Mas agora chegou uma nova oferta do Basel e a gente vai aceitar também. O Manchester United contra-ataca, cara. Olha o que eles fizeram. Os safados, mano. Se liga. Essa briga está muito da hora. Fizeram uma proposta de 52 milhões pelo nosso zagueiro titular Manolas. E aí, cara? Como é que fica, né? A gente é obrigado a aceitar. Caraca, que desgraça. Está aí Manolas vendido para o United. Caraca, reforçamos o rival que a gente estava querendo enfraquecer. E agora tem que trazer um zagueiro para o lugar dele. Então, para fazer uma reposição de alto nível aí para o Manolas e para o Sérgio Ramos que saíram. Eu tentei o Varane e o Rúmeus, mas não tinha dinheiro para o Varane. Então, a gente vai fechar com o Rúmeus aqui. Boa contratação. Se liga ele aí no uniforme do Manchester City. Chegaram mais duas transferências para aquele jovem mafeu que não saiu para o Basel. Então, o Atlético de Madrid agora quer ele. Mas o Torino também quer. Aceitamos as duas ofertas. No finalzinho da janela chegou uma transferência, uma proposta do Barcelona por esse dia. A gente aceita e as propostas do Maffeu continuam sendo rejeitadas. Ele não consegue negociar salários com os clubes. Logo depois do fechamento da janela, chegou a proposta do Southampton pelo Kyle Walker. E como sempre, a gente tem que vender. Então, nosso elenco ficou assim. Ederson aqui. A dupla de zaga trocou inteirinha. Veio o Bailly e o Rúmeus. Nas laterais continua a mesma coisa. O Walker e a Alaba. No meio, o Aniyama. Dybala e Pogba. Caraca. E na frente, Sterling Agüero. E na ponta esquerda, o Coutinho aí. Vamos ver se a gente consegue vencer a Premier League assim. Então, tá aí, galera. No final da Premier League, a gente acabou tendo um segundo turno muito ruim. Ficamos nove pontos atrás do campeão Manchester United. Ficamos em quarto lugar aí. E, sinceramente, a gente estava melhor antes dessa janela de transferências do meio do ano aí. Do meio da temporada. Quando a gente trouxe o Pogba, o Varane e tal. Bizarro também que na artilharia da Premier League aqui, o Pogba fez 15 gols, cara. Sinistro. Para um meia, tipo, volante, como ele joga ali, né. E o Coutinho fez 11. Na FA Cup, a gente levou o título. Olha só. Eliminando o próprio Manchester United nas semifinais. E vencemos o West Ham na final com uma vitória de 3x0. E na Copa da Liga foi o contrário. Que da hora essa batalha com o United aí na temporada. A gente perdeu nas semifinais por 2x1. E eles acabaram levando o título aí em cima do Liverpool. Da Champions League a gente nem participou. Porque na temporada passada a gente ficou em 5º lugar. E aqui na Europa League, cara. A gente caiu nas 16 avos de final para o Olympique de Marseille. Nem aparece aqui, tá ligado? Que é uma fase que nem aparece nessa tabela. Mas a gente caiu para o Marseille da França. Então, basicamente, uma temporada bem frustrante. Só um título de FA Cup e de Copa da Inglaterra. Com todo o investimento e todas as bizarrices de contratações que a gente fez aí. Então, tá aí as nossas transferências, galera. Fogba, Coutinho chegaram. O Bernardo Silva saiu. O Hummels chegou. O Davi Silva saiu. O Manola saiu. O Bailly chegou. Sérgio Ramos para o Leicester. O Walker saiu também. Chegou a Rizabalaga. O Hart saiu. Saiu outros jovens também. Eu curti muito fazer esse tipo de vídeo. Lembrando, não é uma ideia original minha. Eu peguei de um canal gringo que eu já falei e botei no card anteriormente. E eu achei muito da hora. Se vocês quiserem, a gente pode ficar repetindo isso aqui com vários times, tá ligado? Dá para fazer com muitos times. E, velho, é muito da hora, né? Infelizmente, não deu para ganhar títulos bons aí a Premier League ou a Champions com o Manchester City. Mas o conceito do vídeo de aceitar todas as propostas sem poder recusar, velho. É muito complicado porque deixa o teu time todo desfalcado. E tu tem que correr atrás de alguns jogadores bons aí para repor. Mas acaba que nem sempre da Liga, né, cara? Então, se vocês quiserem, deixem aí do like no vídeo. Que se esse vídeo bater 2 mil likes, eu faço mais um episódio desse aceitando todas as ofertas, aceitando todas as propostas. Não sei como é que vai ficar o nome do vídeo aí. Mas deixem muito like aí, galera. E se a gente conseguir 2 mil likes, vai sair mais um episódio desse. E também deixem nos comentários qual time que vocês querem ver, tá ligado? Real Madrid, Barcelona, Manchester United, dessa vez Paris Saint-Germain, sei lá, velho. Falem os times aí que a gente faz, tranquilo? Muito, muito obrigado por assistir até aqui. Se inscrevam no canal se você não for inscrito ainda e tiver curtido o vídeo aí para acompanhar mais coisas desse tipo. Além do modo carreira que a gente traz todos os dias. É isso aí, vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON